Estou iniciando bem devagarzinho com vocês, depois vou pegar mais pesado aí com vocês. Então, corre lá para assistir a aula no YouTube. Vou começar agora. Oi, pessoal, tudo bom? Mayara Brandão aqui. Vamos começar mais uma aula de inglês para au pair com vocês. Para você que quer ser uma au pair, está precisando dar um up aí no seu inglês, seu inglês ainda não está bom para fazer entrevista, vem aqui comigo, cola aqui comigo nessas aulas. Todo esse mês de abril eu vou dar aulas diferentes para vocês, aulas para vocês conseguirem fazer entrevista de inglês de vocês, conseguirem fazer entrevista com o Host Family, deixar tudo pronto, deixar tudo preparadinho para quando as fronteiras abrirem, não é mesmo, por causa do coronavírus, você já está preparada com a documentação toda pronta, com o inglês o suficiente para passar no teste de inglês e para embarcar no seu intercâmbio. Então, vamos usar esse mês de abril aí para estudar para caramba, beleza? Boa noite aí para quem está chegando, boa noite. Hoje, galera, eu vou... deixa eu só ver se eu estou vendo o chat para ver se vocês estão vendo direitinho. Manda um ok aqui para mim se vocês estão conseguindo visualizar os meus slides. Manda um ok para eu saber que vocês estão visualizando os meus slides, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou trabalhar três textos em inglês com vocês. São textos simples, são textos básicos, ok? O primeiro texto é do John Smith, o segundo é My Wonderful Family e o terceiro é Our Vacation. Vou trabalhar esse texto com vocês, vocês vão entender o texto. Mas o que eu quero falar para vocês, pessoal? Eu vou trabalhar esse texto com vocês, vou trazer toda a compreensão do texto para vocês. Só que, olha só, o seu estudo não para por aqui. Lá no meu grupo do Telegram, eu vou mandar o PDF para vocês, vou mandar o áudio dos textos para vocês. E vocês vão escutar esses áudios, vocês vão repetir o que fala nesses áudios para trabalhar a sua fala, o seu speaking. Até você entender tudo do texto, tá bom? Você vai escutar três vezes até entender tudo, quatro vezes, cinco vezes, não sei. Mas você vai escutar até você conseguir compreender tudo o que fala o texto. São três textos que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje. E eu vou mandar os três textos lá no grupo do Telegram. Vou mandar o áudio certinho para vocês, tudo bonitinho, tudo detalhadinho. Então, o seu estudo não para por aqui, só assistir essa aula. Você vai assistir a aula e você vai praticar depois, tá bom? Então, o primeiro texto é o texto do John Smith. Como eu falei para vocês, são textos básicos que eu vou trabalhar aqui hoje. E nas próximas aulas a gente vai complicando um pouquinho aí, beleza? Vamos lá, o primeiro texto aqui. Primeiro texto. Deixa eu olhar aqui o chat, vocês estão assistindo, estão conseguindo ver. Então, está tudo certo. Primeiro texto aqui. Vamos lá. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 and I'm a student in college. Vamos começar a trabalhar aqui desde o comecinho. Hi, isso aqui é de boa, gente. Hi, oi. Hi, hello. Tudo é oi, olá, tá bom? Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Nice to meet you. Você pode usar isso em várias fases aí da sua conversa, né? Por exemplo, eu falei para vocês na aula anterior. What's your name? My name is Nayara. Nice to meet you. Prazer em conhecê-la. Nice to meet you. My name is John Smith. My name is John Smith. Meu nome é John Smith. Ensinei isso para vocês na aula passada. I am 19 and I'm a student in college. Eu tenho quantos anos? Eu tenho 19 anos. I am 19. 19. I'm a student in college. Um estudante de faculdade. College aqui não é colégio, tá, pessoal? Não é escola. College é faculdade. Então, a gente tem... Por exemplo, nós temos school. School vai ser escola. Vai ser colégio. College é faculdade. E universidade é university. University. Então, tem essa diferença aí entre school, college e university, ok? Provavelmente, quando você for ser au pair lá nos Estados Unidos, tem muitos colleges que você pode fazer alguns cursos de inglês ou algumas matérias no college, ok? Que são as faculdades. Ou você pode ir para uma English school, uma escola de inglês. Aqui no caso, então, o John Smith, ele é um estudante de faculdade. I go to college in New York. I go to college in New York. Então, ele vai para a faculdade em Nova York, New York, ok? My favorite course are Geometry, French and History. Geometry, French and History, ok? Então, my favorite, o meu favorito, então os meus cursos favoritos are... São Geometry, Geometria, French... Falei que era French na aula passada também. Se você ainda não assistiu a aula passada, ainda está aí no YouTube. French, francês. E History, History, ok? Então, História, Francês e Geometria são os cursos favoritos dele. English is my hardest course. English is my hardest course. Então, o curso mais difícil para ele é o de inglês. Hard é difícil. Quando você fala que alguma coisa é hard, é que algum é difícil. Quando você fala hardest, é que é o mais difícil, é o mais difícil de todos. Essa palavra aqui, ó. Quando você fala só hard, significa que o negócio é difícil. Por exemplo, speak English is hard. Falar inglês é difícil. Só que se eu achar que falar inglês é a coisa mais difícil de todas, eu vou falar... Speak English is the hardest. Is the hardest. É o mais difícil. Aí você usa hardest, ok? Existe essa diferença aí. My professors are very friendly and smart. My professors, são meus professores, are very friendly and smart. Aqui também eu vou falar a diferença do college, do university, para a escola. Por exemplo, o professor da escola, ele é chamado de teacher. I am a teacher, ok? Eu sou professora. I am an English teacher. Eu sou professora de inglês. Só que se você, se alguém é um professor universitário, um professor de faculdade, você pode chamar esse professor de professor. Professor. Então fica mais bonito aí, né? Você chamar esse professor de professor e não teacher, ok? Teacher você vai usar para professores de escola. Professores de faculdade, de universidade, você vai usar professor, professor. Então aqui. My professors are very friendly and smart. Então os meus professores são friendly, amigáveis, and smart, são inteligentes, ok? Eu vejo muito vocês colocando isso na application de vocês, tá? Gente, é um texto sobre o John Smith, mas você pode usar várias dessas estruturas, várias dessas palavras escrevendo o seu application, tá? E falando também. Então, os professores deles são friendly, amigáveis, and smart. Eu vejo muitas e muitas das minhas alunas escrevendo aí, né? Friendly, que são amigáveis, no application. Vamos lá. Continuando aqui. It's my second year in college now. It's my second, é o meu segundo. First, primeiro. Second, segundo. Third, terceiro. Então, ele está no second year. Então, no segundo ano do college, agora. Então, agora, now, ele está no segundo ano do college. Second year. E aí ele fala, I love it. I love it. Eu amo. Então, ele ama o college dele. Ele ama a faculdade dele. I love it. Ok? Love it. Essa aqui eu não preciso nem falar para vocês o que significa, né, gente? Olha só. Quando a gente aprende inglês, o que é legal de aprender, como que deve aprender inglês. Quanto mais você escuta, mais você absorve e mais você aprende. Eu sempre dou esse exemplo da palavra love. Quando você vai falar, I love you. I love you. Eu aposto com vocês. Eu quero que vocês me respondam aqui. Se eu falo para vocês, I love you. Você precisa de tempo na sua cabeça para você traduzir essa palavra? Você não precisa, né? Fala aí se você precisa para mim ou se você não precisa. Escreve aí para mim. Por quê? Muitas vezes você não precisa daquele tempinho na sua cabeça para traduzir a frase I love you. Porque você já escutou ela muitas vezes. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Que você não precisa mais de tradução para essa frase. E o que você precisa fazer para você aprender mais inglês? Você precisa escutar outras frases. Trabalhar mais outras estruturas. Para quando você escutar aquilo, você não precisar mais traduzir. Entendeu? Você, como que eu faço para pronunciar também? Você, por acaso, pronuncia gogly. Ah, eu vou pesquisar um negócio ali no gogly. Não, você não faz isso. Você fala Google. Você fala Google. Por que você fala Google, gente? Porque desde criancinha você escutou a pessoa falando Google. Você escutou a pessoa falando Facebook. E não faça eboc. Então, quanto mais você escutar, mais entrar dentro da sua cabeça. Você não vai precisar de tradução. Agora, se você escutar a frase uma vez só. Aí, você vai ter que pensar na tradução de cada palavrinha. Por isso que eu gosto de trabalhar com vocês aqui. Frases. Porque, às vezes, uma palavra também significa uma coisa numa frase. Significa outra coisa numa outra frase. Então, aqui a gente está trabalhando frases. Ok? Então, quanto mais você escutar, mais você trabalhar esse estudo aí das frases. Menos você vai precisar ficar pensando o que ela significa. Tá? Então, vocês me responderam aqui. Vocês nem precisam de tradução. Agora, vocês têm que fazer isso com outras frases. Por isso que eu falei aqui. Estou passando esse texto para vocês. Esse estudo dessa aula aqui não acaba aqui. Vocês vão ter que trabalhar esse texto, escutar esse texto várias vezes até vocês entenderem tudo e não tiverem dúvida nenhuma. I live in a big house on Ive Street. I live in a big house on Ive Street. I live... Ops! Saiu aqui. I live, eu moro. I live. Lembra que eu falei a diferença de live para live. Live é morar. Live é o ao vivo aqui. Então, I live, eu moro. I live in a big house. Uma casa grande. No inglês, o adjetivo vem antes, tá? Aqui no português a gente fala... Ops! No português a gente fala... Minha casa é grande. Nos Estados Unidos, no inglês, você vai falar... Você vai colocar o big antes, tá? O adjetivo antes. Então, big house. On Ive Street. Na rua, Ivey. On Ive Street. Na rua, Ivey. It's near the college campus. It's near, é perto. Near, perto, far, longe. Near, perto, far, longe. Como que você pode usar isso falando com a host family? Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Não sou do Rio de Janeiro, mas estou dando exemplo aqui. Sou do Rio de Janeiro. I live near... Eu sou do Rio de Janeiro Estado e eu quero falar que eu moro perto do Rio de Janeiro da capital, né? I live near Rio de Janeiro. Eu moro perto do Rio de Janeiro, tá? Então, aqui, it's near college campus. É perto do campus da faculdade. Então, ele mora... Essa rua aqui, Ivey Street, fica perto do campus da faculdade. I share the house with three other students. I share, eu divido. Share, é dividir. I share the house, eu divido a casa with three other students. Three other students. Três outros estudantes. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. Bill, Tony, and Paul are their names. Os nomes deles são Bill, Tony, and Paul. Opa! A gente tá saindo, é porque às vezes eu clico aqui e ele vai pro outro slide. We help each other with homework on the weekends. Então, nós ajudamos, we help, help, verbo help, ajudar. Each other, uns aos outros, each other, with homework. Como que eu posso usar esse each other em outra fase? Eu posso falar we love each other. Nós amamos uns aos outros. We love each other. Ok? Então, we help each other, nós ajudamos uns aos outros, with homework. Com o dever de casa. Essa palavrinha aqui vocês vão escutar muito aí nesse seu ano de au pair, antes do au pair. É a palavra homework, que é a tarefa de casa, o dever de casa. Então, se você for trabalhar com crianças já na idade escolar, você provavelmente vai ter que ajudar a criança com o homework. Homework. Então, vai ser uma palavra aí que você vai usar aí quase todos os seus dias, como au pair. On the weekend, nos finais de semana, we play football together. On the weekend, sorry. We play football together. Então, nos finais de semana, olha só, weekend. Weekend é final de semana. E como não é final de semana, quando é dia de semana, eu falo o quê? Week day. Week day é dia de semana. Weekend, finais de semana. We play football together. Nós jogamos. Aqui o futebol. O futebol que a gente tem aqui no Brasil é o soccer. Ok? Quando eles falam football, é futebol americano, tá, pessoal? Então, não confunde isso daí. Soccer é o futebol aqui que a gente tem no Brasil. E football, it's American football, que é o futebol americano. Então, eles jogam futebol americano together. Together. Juntos, ok? We play football together. Nós jogamos futebol americano juntos. We have a young... I have, sorry. We não. I have a young brother. Younger brother. Eu tenho um irmão mais novo. I have a younger brother. Então, brother. Irmão. Se for irmã. Sister. Ah, e se eu quero falar que eu tenho irmãos e irmãs? Você vai falar siblings, ok? Ou brothers and sisters. For example, I have two brothers. Two older brothers. Meus irmãos são mais velhos. I have two older brothers. And I have one younger sister. Ok? So, I have two brothers and one sister. Eu tenho dois irmãos e uma irmã. We just started... He. He just started high school. Então, o irmão dele acabou de começar o ensino médio. High school. Você vê os filmes aí que tem, esses filmes de adolescente? Eles estão no high school. Eles estão no ensino médio. Então, o irmão dele acabou de começar o ensino médio. He is fourteen and he lives with my parents. Ele tem quantos anos aqui? Ele tem quatorze anos e mora com os pais. My parents. Parents aqui também. Presta atenção nessa palavra que às vezes vocês confundem. Parents são os pais. Ok? Parents são os pais. Não são os parentes. Ok? Não são os parentes. Quando você fala parents, são os pais. My parents. Meus pais. Ok? They live in... They live in... On... Mulberry Street. In Boston. E onde os pais deles vivem? They. Eles. They live on Mulberry Street. In Boston. Eles moram na rua Mulberry. Na cidade de Boston. In Boston. Massachusetts. Eu tenho muita gente que não sabe falar Massachusetts. Massachusetts é o estado onde fica Boston, tá? Massachusetts. Sometimes they visit me in New York. Sometimes. As vezes. Sometimes. They visit me in New York. Eles me visitam em Nova York. I'm happy when they visit. Eu... Eu fico feliz. Eu estou feliz quando eles me visitam. My mom. Minha mãe. My mom. Mã... Essa palavra também, direto vocês vão escutar aí nesse mundo. Eu perco. É mom. Ok? Mom. Mommy. Mother. Ok? Tudo significa mãe. Tá? Father. Father. Dad. Ok? Pai. My mom always brings me sweet and candy. Minha mãe sempre me traz, né? Doces e doces. Gente, sweet and candy é praticamente a mesma coisa, tá? When they come. Quando eles vêm. Como é irmãos tipo mulheres e homens? Ó, irmão é brother. Tá? Irmã é sister. E quando você quer dizer que existe brothers and sisters, que é irmãos e irmãos juntos, você pode falar siblings. Essa palavra siblings, gente, é um pouco mais complicadinha, tá? Então, se você não se sente à vontade de falar, fala brothers and sisters, que é mais fácil, tá? O que eu tento aqui é sempre facilitar as coisas pra vocês, tá bom? Então, eu vou tentar sempre facilitar pra que vocês não tenham dificuldade. É igual eu falo, assim, sempre pras minhas alunas. Por exemplo, a palavra children. Child é o singular, children é o plural. Só que aí vocês, na hora de colocar no plural, às vezes vocês se confundem. Aí vocês falam children, sabe? Uma coisa assim, que tá errado. Aí eu falo pros meus alunos, assim, vamos fazer o básico aqui, em vez de você se confundir em child and children, se você não tem essa habilidade, fala kid and kids. Que dá praticamente no mesmo. Fala kid and kids, em vez de child and children. Kid and kids. Não fica mais fácil? Mas aí é com vocês. O que vocês acharem mais fácil? Eu tô sempre tentando aqui simplificar pra vocês, já que vocês não precisam ter inglês avançado pra fazer o intercâmbio de au pair. Vocês precisam de inglês intermediário. E olha que é um intermediário bem basicão aí, não é aquele intermediário não, tá? Eu realmente sinto falta deles, tá? Eu realmente sinto falta deles. Toda vez que tiver um... O really, na verdade, pode significar várias coisas. Nesse caso aqui, e em muitos outros casos, quando você fala I really miss, esse really significa muito, ok? Então, I really miss é eu realmente, eu sinto muita falta deles, ok? Quando eu falo I really like you, I really like you, eu realmente gosto de você, eu gosto muito de você. I really like you, eu gosto muito de você, ok? Vamos lá. Conseguiram entender tudo aqui agora comigo? Expliquei tudo. A gente vai responder umas perguntinhas, eu quero que vocês participem aí comigo dessas perguntas. Vamos lá. First question here. First question. Question number one. Where does John Smith go to college? Where John Smith go to college? Where does John Smith go to college? A. Berlin. B. Boston. C. New York. D. Paris. Responde aí pra mim, coloca aí no chat. Onde o John Smith go to college? Onde que ele faz faculdade? Vou aguardar aqui. Bora lá. Onde o John Smith faz faculdade? Vamos ver se vocês estão lembrando. Opções. 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 Berlin. Na Alemanha, tá, gente? Germany. É a cidade de Berlin. Boston. Boston. No state of Massachusetts, in the United States. New York. In the state of New York, in the United States. And Paris, in France. Onde o John Smith go to college? Onde que ele faz faculdade? Aí, já responderam aqui. New York, New York, New York, New York. Muito bem, pessoal. Ele faz faculdade em New York. Vamos voltar aqui pro texto só pra eu mostrar pra vocês. Aqui. I go to college in New York. Tá aqui a resposta. I go to college in New York. Second question, question number two. What's John Smith's hardest course? English, number O. Letter A. English, letter B. French, letter C. Math. Letter D. Art. Art. Então, aonde o John Smith... Onde era o question number one? Qual que é o curso mais difícil pro John? Qual que é o curso mais difícil pro John? English, French, Math, or Art? Conta aí pra mim qual desses quatro aí é o mais difícil pro John. English. Very good, guys. Very good. English. Letter A. English. Vamos ver aqui no texto onde que tá essa resposta. English is my hardest course. Então, o mais difícil pra ele é o curso de inglês. The hardest course. Question three. Question number three aqui. Who shares the house with John Smith? Gente, essa nem eu sei a resposta porque eu confundo... Não, não é porque eu confundo tudo, gente. Não decora os nomes. Se eu não olhar no texto, não vou lembrar. Mas vamos ver se vocês lembram aqui, se vocês têm uma memória melhor que a minha. Então, who shares the house with John Smith? Conta aí pra mim quem divide a casa com o John Smith? Bill, Tony, and Paul. Bill, Tony, and Paul. Vocês estão falando letter C. Bill, Tony, and Paul. Tem gente que falou letter A. Bill, John, and Paul. Gente, eu vou falar que eu já falei. Não lembro. Minha memória é ruim pra decorar esses nomes assim. Mas como vocês estão falando C... Eu acho que é C. Vamos lá ver. Se é C ou se é A. Eu só tenho certeza que não é AD, porque eu lembro que era com homem. Então, não era com mulher. Anna, Margaret, and Tanya. Não é. Vamos ver qual é o nome dessas pessoas. Question 3. Who shares the house? Aqui. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. Vamos ver qual é? Bill, Tony, and Paul. Letter C. Great. Vocês estão indo muito bem. Great. Letter C, Bill, Tony, and Paul. Question 4. Question 4. How old is John Smith younger brother? Essa eu lembro. How old. Toda vez que você quiser perguntar a idade de alguém, é how old. Tá, pessoal? How old is John Smith younger brother? Ai, gente. Qualquer resposta sem querer. Finge que vocês não viram. Finge que vocês não viram aí. Ai, meu Deus. Coloquei no slide da resposta antes. Que erro. Mas vamos fingir que vocês não viram. How old is John Smith younger brother? 13, 7, 11, or 14? 13. 13. 13. 7, 11, or 14? Ai, gente. Eu vi que eu coloquei essa resposta sem querer. Mas finge que vocês não viram aí. Já voltei para o que não está a resposta. Durante a aula, nem era para usar isso das respostas, mas eu já fiz o que eu vou mandar para vocês. E aí, quem não estivesse acompanhando a aula, já estava com as respostas, né? Vocês estão falando que ele tem 14. Tem gente falando que tem 7. Tem gente falando que tem 13. Vamos lá no texto. Vamos voltar no texto e ver qual é a idade do irmão mais novo do John. Eu tenho um irmão mais jovem. Ele acabou de começar a escola. Ele está 14. 14, galera. Então, letra D, 14. Letra D, 14. Muito bem para quem acertou aí. Então, o que a mãe, os parentes lá do John, levam para ele quando visitam ele em New York? A, flowers and coffee. B, candy and ice cream. C, sweets and candy. D, fruits and vegetables. Fala aí. A, B, C, D. Galera aí falando C. E quem falou C? Quem falou C aí? C, sweets and candy, sweets and candies. Galera que falou C. It's correct. It's right. Congratulation, guys. Agora escreve aí para mim só para eu ter uma noção. Se você acertou tudo, se você acertou mais ou menos, se você errou tudo, se você nem quis colocar aqui porque tu não estava entendendo nada, põe aí para mim. Enquanto eu bebo minha ave, a gente vai para o nosso segundo texto. Eu acho que hoje a gente vai conseguir trabalhar só dois textos. E aí o terceiro texto, pessoal, eu vou mandar para vocês e mando com áudio. Tá bom? Para vocês estudarem. Vou trabalhar então só o texto um. Eu acho que isso só vai dar tempo do texto um e do texto dois hoje. Vitória falou que acertou tudo. Muito bem, Vitória. Muito bem, Bárbara. Congratulation, girls. Acertaram tudo aí. Tá bem de boa essas aulas, hein, gente? Eu quero ver quando eu começar a pegar vocês e ficar mais difícil. Ingrid e Tatá também acertaram tudo. Aqui nós temos a resposta. New York, English, Bill, Tony and Paul, 14, Sweets and Candy. Acertei tudo. Tô chocada. Stephanie, que bom que você acertou tudo, minha filha. Aí, gente, a gente sabe mais do que a gente acha que sabe, tá? Sabe qual é o problema? Que vocês têm que sempre praticar. Não deixe a gente para... O que vale mais? Estudar um pouquinho todos os dias ou muito em um dia e nada nos outros? Estudar um pouquinho todos os dias. É manter a sua constância no seu estudo. Vale muito mais a pena, tá? Second. Segundo texto aqui que eu vou trazer para vocês é My Wonderful Family. My Wonderful Family é a minha família maravilhosa. My Wonderful Family. Essa aqui, gente, da Wonderful Family, vocês podem usar muito a estrutura delas quando você estiver fazendo o seu application. A estrutura desse texto, na verdade, quando você estiver fazendo o seu application. Quando você estiver falando da sua família no seu application, você pode usar muito essa estrutura, tá? Então, fica atento aí nessa estrutura. É uma estrutura básica também, mas que é uma estrutura que você pode muito utilizar no seu application, mudando umas palavras, mudando outras palavras, ok? Então, bora lá. Vitória falou que fez o teste de Stanford e era A1, só a tristeza. Porque você já começou. Zero você não é, Vitória. Você não é mais zero. Você já é A1. Agora, você só precisa chegar no A2 e no B1, tá? Esses textos aqui, pessoal, é A1, A2, tá? Os textos que eu trouxe para vocês. Ainda não são textos do nível intermediário, tá? Vou trazer em outras aulas textos do nível intermediário. Por enquanto, aqui, é texto do nível A1 e A2. Para quem não sabe, A1 é iniciante, né? A2 é básico. B1, intermediário. B2, pós-intermediário, tá bom? Só para quem não sabe aí. Essa sigla. Essa sigla é do padrão europeu de línguas. Vai tanto para o inglês, quanto para o alemão, quanto para o francês, tá bom? Serve para todas as línguas. Esse é um padrão europeu, para você falar o seu nível de inglês. Vamos começar aqui. My wonderful family, minha família maravilhosa. Quem tem uma wonderful family? My family is wonderful. I have a wonderful family. Começando. I live in a house near the mountains. I live in a house near the mountains. Então, essa aqui, ó. Já presta atenção, que eu já falei isso na aula de segunda-feira. Falei no texto anterior. Estou repetindo esse verbo de novo. I live, eu moro. I live in a house, eu moro numa casa near, perto. The mountains, mountains. Presta atenção na pronúncia. Mountains. Então, eu moro numa casa perto das montanhas. Near the mountains. I have two brothers and one sister. I have two brothers and one sister. Já falei o que é brother, já falei o que é sister, vocês já sabem. Então, I have, eu tenho. Ok? I have two brothers and one sister. Por acaso, eu também tenho. Two brothers and one sister. Escreve aí pra mim no chat, pessoal. Quantos irmãos e quantas irmãs vocês têm? Pra eu saber que vocês estão aprendendo, que vocês estão acompanhando e pra vocês praticarem também. Quantos irmãos e quantas irmãs você tem? Escreve aí pra mim. I have two brothers and one sister. Pessoal, eu tenho dois irmãs e uma irmã. Isso é verdade. Isso não é do texto, tá? My two brothers are André and Levi. Meus irmãos são André e Levi. And my sister is Amanda. Minha irmã é Amanda, ok? Então, I have two brothers and one sister. Conta aí pra mim quantos brothers e quantas sisters você tem. Ou quantos siblings, né? And, ele fala aqui, and I was born last. I was born last. Eu nasci por último. Então, se ele nasceu por último, ele é o younger. Ok? Last, last é o último. First é o primeiro, tá, pessoal? Então, se ele fosse o primeiro a ter nascido, ele ia falar first. Como ele foi o último? Last, tá? Que vocês estão respondendo. I have one sister. I have one brother and one sister. I have three brothers and one sister. I have one sister and one brother. Great, guys. Great. Estão me acompanhando aí, então. My father teaches mathematics. My father teaches mathematics. Você também pode falar matemática como math, ok? Em vez de falar mathematics, você pode falar math, ok? My father teaches math. Então, o meu pai, ele ensina matemática. My mother is a nurse at a big hospital. Big hospital. Então, olha só. Aqui você já sabe a família inteira. Brother, irmão. Sister, irmã. Father. Pai. Mother. Mãe. Então, a mãe é o quê? A mãe é nurse. Nurse at a big hospital. Ela é enfermeira no hospital. Grande. Big. Grande. Small. Pequeno. Ok? Big. Grande. Small. Pequeno. In hospital. Ok? Hospital. Hospital. My brothers are very smart and work hard in a school. My brothers are very smart. Também falei o que era smart no texto anterior. Very smart. Muito inteligente. I am very smart. Eu sou muito inteligente. É work hard in school. E work hard trabalha duro, sabe? Trabalha pesado na escola. Isso também é uma... Umas palavras que vocês usam muito no application de vocês, que eu sempre vejo. Work hard. Work hard é trabalha duro. Então, se vocês querem colocar essa palavra no application de vocês, que vocês trabalham duro, você pode falar work hard. My sister is a nervous girl, but she's very kind. Então, a irmã dele é muito o quê? É muito nervosa e ela é muito bondosa. Ela é nervosa e bondosa. Nervous and kind. Ok? My sister is a nervous girl, but she's very kind. Mas ela é muito doce, muito amorosa. She's kind. Ok? My grandmother, my grandmother, also lives with us. My grandmother also lives with us. Grandmother é a avó, tá? A avó. Grandfather vai ser o avô. Então, grandmother, a avó. E grandfather, o avô. Vocês também vão escutar muito essa diferença. Porque na hora de escrever, você vai escutar... Você vai escrever grandmother ou grandfather. Mas quando você estiver no seu dia a dia, lá de ao pé, você vai escutar muito mais. Você não vai escutar grandmother and grandfather. Você vai escutar grandma and grandpa. Então, se você estiver conversando com a sua host family e eles falarem grandma, grandma é a avó, é a grandmother. E se você escutar grandpa, é o avô, o grandfather. Ok? Tem coisa, gente, que a gente aprende e nunca utiliza o jeito que a gente aprendeu. Eu falo que eu tenho uma palavra que eu não gosto muito no inglês. Porque quando eu fazia cursinho de inglês, eles viviam falando essa palavra. E quando eu fui lá para a Irlanda, quando eu fui morar nos Estados Unidos, nunca vi usar essa palavra. E eu fui usar, escutei usar uma outra que eu nunca tinha aprendido em curso de inglês. Que é supermarket. Sério, cara. Eles não usam essa palavra supermarket. Raríssimas pessoas que usam a palavra supermarket. Eles usam a palavra grocery store. Grocery store. Então, eles não usam supermarket, eles usam grocery store. E aí, eu ficava indignada que eu aprendi supermarket, supermarket, supermarket. E eles vêm com grocery store para mim que eu falava, putz, e agora? O que é isso? Então, estou ensinando aqui para vocês. Existe a grandmother, existe o grandfather. Mas eles, muitas vezes, não vão falar grandmother e grandfather. Eles vão falar grandpa and grandma. Ok? Então, presta atenção aí. Falou que a grandmother also lives with us. Então, a avó também mora com eles. She came from Italy when I was two years old. Opa! A avó, ela veio de onde? A avó veio da Italy. Itália. Falei isso para vocês aula passada também. Italy, Itália. She came from Italy when I was two years old. Quando eu tinha dois anos de idade. Se eu falar que eu tenho 20 anos de idade. Eu vou falar I am 20 years old. I am 20 years old. Eu tenho, neste momento. É mentira, tá, pessoal? Eu não tenho 20, mas vamos usar como exemplo, apesar do meu rostinho de 20. I am 20 years old. I am 20 years old. Se eu quero falar que eu tinha 20 anos, no caso, ele tinha dois quando a avó veio da Itália, você vai falar I was 20 years old. I was 20 years old, tá? No passado. É o mesmo to be no passado. Presente. I am, passado, I was, tá? Então, aqui, I was two years old. Quando a avó dele veio da Itália lá, ele tinha dois anos de idade. She has grown old, but she's still very strong. Então, ela agora tá ficando mais velha, mas ela continua muito forte. I will say forte. Tem hora que mistura o inglês com o português aqui que fica complicado. Então, she's very strong. Strong, forte. Ok? She's still very strong. Still very strong. Ela ainda é muito forte. She cooks the best food. She cooks the best food. Coisa de avó, né, gente? Vó cozinha a melhor comida. A melhor. Aí, aqui, eu quero mostrar pra vocês também um negócio legal, tá? Um negócio bem legal. Best food. Quando eu falo que é best food, é que é a melhor comida. Se eu falar que ela cozinha bem, eu posso falar good food. Good food é uma boa comida. Se eu quero falar que ela cozinha melhor que eu. My grandma's food is better than my food. It's better. Então, se você quiser comparar a comida que eu cozinho com a comida que a minha avó cozinha, eu vou falar que uma é melhor que a outra. E aí, eu vou usar better, tá? Então, my grandma cooks better than me. Ela cozinha melhor que eu. Agora, se eu quiser falar que é a melhor comida de todas, eu não tô comparando mais com ninguém. É só que é a melhor de todas. Aí, você fala best. Best. Ok? She cooks the best food. Então, é a melhor comida de todas. Vamos dizer assim, sem comparação. Quando a gente fala BFF, best friend forever, é que é a melhor amiga pra sempre. Best friend forever. Posso que vocês já escutaram isso. Então, vem do best, é o melhor de todos. Então, temos good, temos better e temos best. Então, aqui ela falou best. Gente, sem nem cozinhar. Qualquer um cozinha, better than me. My family is very important to me. Isso daqui, vocês usam todos os applications, tem isso daí escrito. My family is very important to me. Minha família é muito importante pra mim. Very important to me. We do lots of things together. Nós fazemos várias coisas juntos, em conjunto. We do lots of things together. My brother and I like to go on long walks in the mountains. Meu irmão e eu, my brother and I, like to go, nós gostamos de ir, on long walks in the mountains. Em longas caminhadas pelas montanhas. My brother and I, like to go on long walks in the mountains. Gente, ó, essa estrutura aqui, vocês podem super usar na application. Ah, você vai falar o que você faz com o seu irmão, o que você faz com a sua mãe, tá? É bem interessante você usar uma estrutura dessas aqui. My sister likes to cook with my grandmother. Minha irmã gosta o quê? Cook? Cozinhar? With my grandmother. Pessoal, uma coisa do cook aqui, eu vejo muita gente fazendo isso também. É make. Ah, I make pasta. Ah, eu faço macarrão. I make pasta. Gente, eles vão entender se você falar I make pasta. Só que fica feinho, tá? Então, você vai falar I cook pasta. I cook pasta. Eu cozinho macarrão, tá? Em vez de falar I make, fala I cook. On the weekends, we all play board games together. Nos finais de semana, weekends, também falei aqui anteriormente, we all play board games together. O que que são os board games? São os jogos de tabuleiro. Outra coisa importante de você saber de vocabulário de au pair são várias brincadeiras. Vou dar uma aula só sobre brincadeiras também para vocês saberem várias brincadeiras de criança aí porque é muito importante e eu vejo que é um vocabulário que vocês não têm, a não ser que vocês estejam fazendo um curso de inglês de au pair, tipo o meu curso. De resto, vocês não aprendem inúmeras brincadeiras, tá? E uma dessas brincadeiras é board games. Board games são jogos de tabuleiro. Tem aquela perguntinha também que às vezes a agência faz. O que que você faria com as crianças em um dia de neve? Você pode falar. I would play board games with them. Eu jogaria jogos de tabuleiro com eles. Board games. We laugh. Essa aqui, presta atenção na pronúncia. We laugh. É de rir. Nós rimos. We laugh. Escreve assim, ó. Lauk. Escreve love, mas pronuncia laugh. Tá, pessoal? Laugh. We laugh and always have a good time. Nós rimos e sempre temos bons momentos. Good time. Good time não é uma hora boa, não. Pode ser também em outros casos. Mas nesse sentido aqui dessa frase, good time são bons momentos, tá? Good time são bons momentos. Por último, última frase aqui. I love my family very much. I love my family very much. Eu amo muito a minha família. Very much. Muito. I love eu já não preciso mais traduzir pra vocês, né, gente? I love my family. Depois dessas aulas aqui, vocês têm que saber o que é. I love my family. Eu amo minha família aí. Sem tradução, sem nem precisar pensar, I love my family. Conseguiram entender agora o texto? Fizemos o texto todinho. Trabalhei o texto com vocês. Como eu falei anteriormente, pessoal, não fica só aqui na aula. Se você não entendeu uma palavra, se você não sabe como pronunciar uma palavra, eu vou colocar no grupo do Telegram o áudio. Então, você vai escutar de novo, de novo, de novo, até você entender o texto todinho, tá? Não para por aqui o seu estudo, não. Vamos começar as questões, então? Mais five questions aí pra vocês, pra gente finalizar essa aula de quarta-feira. Five questions about this text. Question number one, question number one. My mother is a doctor, waitress, nurse, or writer. O que que é a mãe dela? A mãe dela é o quê? Doctor, waitress, nurse, or writer. A, B, C, or D? O que que vocês acham? Quero ver as respostas aí no chat. Doctor é doutor, né? Writress é garçonete. Nurse é enfermeira. E writer, escritora. A, B, C, or D? Gente, quando eu começo A, B, C, dá até vontade de cantar a musiquinha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, M, N, O, B. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Gente, quem cuidar de criança pequenininha também, gente, vai saber todas as musiquinhas. E é legal saber as musiquinhas, que tu aprende pra caramba, gente. Vamos lá, vocês acertaram. Vamos ver a resposta aqui no texto. É a letter C aqui, ó, no texto. My mother is a nurse. My mother is a nurse. Very good, guys. My house is near the city, Italy, mountains, or monastery. Onde que a casa dele fica perto da onde? City, Italy, mountains, or monastery. Question number two. My house is near the city? My house is near the Italy? My house is near the mountains? Or my house is near the monastery? Congratulations, Bárbara, Clara, que já responderam em sim. Very good. Vamos ver se é isso mesmo? Aqui. I live in a house near the mountains. I live in a house near the mountains. Question number three. How old was... Gente, tô sem meu óculos. How old was I when my grandmother came? How old was I when my grandmother came? Two years old. Just born. Ten years old. Three years old. A. Two years old. B. Just born. C. Ten years old. Or D. Three years old. How old? A, B, C, or D. Guardando aqui a resposta de vocês. Three A. Será que é o A? Será, será, será? Será que vocês estão certas? Two years old. A. Vamos voltar lá no texto e ver. Onde que tá isso aqui no texto? Aqui. She came from Italy when I was two years old. I was two years old. Great, guys. Letter A. Question number four. On the weekends. Estamos nos finais de semana. On the weekends. We. A. Cook pasta. B. Clean the house. C. Go to a movie. D. Play board games together. A, B, or C, or D. A, B, C, or D. On the weekends. We. Cook pasta. On the weekends. We. Clean the house. On the weekends. We. Go to a movie. On the weekends. We. Play board games. Qual que vocês acham? A, D, C. Ih, essa daqui vocês estão na dúvida. Essas aqui. Ó, já veio resposta A. Já veio resposta C. Já veio resposta D. Veio a resposta play board games, que é a D. Então, A, B, C, or D. Essas daqui vocês estão na dúvida um pouquinho. Vamos voltar lá no texto e ver o que eles fazem on the weekends. O que ele faz com a família nos finais de semana. Aqui, ó. On the weekends, we all play board games together. We all play board games together. Eles, então, não vão ao cinema, não limpam a casa, não cozinham macarrão. Eles jogam jogos de tabuleiro. They play board games together. Eles jogam jogos de tabuleiro juntos. My sister is kind, but also A, nervous B, quiet C, mean D, strong. My sister is kind, but also A, nervous B, quiet C, mean D, strong. Como que é a irmã dele? Última pergunta aqui, galera. Vocês estão vendo muito bem. Bora, bora. Let's go. Question number five. My sister is kind, but also nervous. My sister is kind, but also quiet. My sister is kind, but also mean. My sister is kind, but also strong. Vitória respondeu, nervous also me. Você pode responder, Vitória, nervous like me. Nervosa como eu. Nervos like me. I am quite nervous também. Aí eu misturando inglês e português. Eu também sou um pouco nervosa. Ela é nervosa ou ela é strong? Tem gente que respondeu, é strong. Nervous, pessoal, é nervosa. Quiet é quieta. Mean é maldosa. E strong é forte. Vamos voltar lá e ver o que é a sister dele. Cadê? My sister is a nervous girl, but she is very kind. Então, a resposta aqui é nervous. Por último, só para vocês responderem para mim, para ver se vocês estão sabendo. Eu quero saber o que vocês são. Vocês são nervous, quiet, mean, or strong? No meu caso, gente. Eu sou nervosa, eu sou maldosa e eu sou forte. Então, I am nervous, mean, and also strong. No meu caso. O que vocês são? Coloca aí para mim. Sim, Vitória, strong era a avó, que ela continua forte. A irmã que era nervous. Faz isso justamente para ver se vocês estão prestando atenção e atentos. Quem era strong e quem era nervous. Então, nervous era a sister. Mas agora eu quero que vocês respondam aí para mim, para a gente acabar essa aula. O que vocês são? Eu falei a única coisa que eu não sou a quieta. I'm not quiet. I'm not quiet. I'm nervous, I'm mean, and I'm strong. Eu não sou tão maldosa, gente. Eu acho que eu sou maldosa mais nos meus pensamentos, sabe? Ou não? Não sei mais. O que a Tatá é? Tatá is quiet. Stephanie, Stephanie, is nervous and strong. Vitória, nervous, mean, and strong. Vitória is like me. Nervous, mean, and strong. Nervous, quiet, and strong, a Bárbara. Olha só, pessoal. Kind tem muitos significados, Vitória? Não muitos, mas tem alguns, tá? Quando eu falo I'm kind, eu sou bondosa. I'm kind, eu sou... Eu sou doce, tá? Pode ser. O get. Agora que eu vi que você falou do get também. O get, aí já é diferente, gente. O get tem significado para burro. Se você for no dicionário de inglês e ver o que significa get, tem umas três páginas de significado de get. Então, o get vai ser de acordo mesmo com a frase. Você vai saber o que significa get, tá? A Aline falou que ela é nervous, quiet, mean, and strong. A Aline é tudo. Por que eu estou falando para vocês fazerem isso, gente? Porque já é uma prática para quando vocês estiverem falando da família, o que vocês são. Algumas qualidades ou alguns defeitos de vocês, tá? No caso, quando você estiver falando com a host family, quando você estiver preenchendo a application, coloca só as coisas boas, tá? Abafa as coisas ruins aí que vocês são. Coloca só as coisas boas. E a Clara também é tudo. Nervous, quiet, mean, and strong. Pessoal, como eu falei, eu tenho outro texto aqui. Não vou trabalhar esse texto com vocês, mas eu vou mandar esse texto para vocês. Vou mandar o áudio desse texto para vocês. Vou mandar as perguntas para vocês e as respostas. Então, quando vocês tiverem tempo, hoje e depois da aula, amanhã, estuda esse texto. Mas estuda ainda essa semana. Não enrola não, viu, pessoal? E segunda-feira tem mais aula aqui, sete horas da noite, tá bom? É, então, toda segunda e quarta, sete horas da noite, pessoal. Vem aqui para a aula, que eu vou ajudar vocês no seu inglês para você se tornar uma au pair. E quem aí tiver alguma amiga, amigo que também queira ser au pair, chama ele para as aulas. Põe um like aí para o YouTube saber que vocês estão gostando das aulas também, beleza? Já põe o seu likezinho aqui para eu saber que vocês estão gostando. Então, eu vou ficando por aqui. Já vou desligar aqui a live do Instagram. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação de vocês. É muito bom quando eu vejo vocês participando, respondendo. E vejo que vocês aí estão... Estão aprendendo aí, tá bom? Então, daqui a pouquinho já ponho lá para vocês no grupo do Telegram os slides e o áudio dos textos, tá bom, pessoal? Um beijo. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Até segunda-feira.